Então vamos conferir mais uma nota de atualização hoje em Sunset Awakening, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney Bora lá, porque a gente vai ver também algumas enquetes que eu fiz aqui no canal, eu fiz muitas enquetes semana passada Então, inicialmente, fazendo uma correção de ontem, né, que eu viajei na maionese Então, o banner onde nós poderemos pegar um S da PUC, não temos aleatório, ou um livro azul, caso nós tenhamos todos os personagens É um banner que vai durar três dias, né, de quarta a sexta-feira, né, dia 16 menos 1, 15, são três dias Durante o evento, o primeiro S, tá, isso aqui a gente já leu O que eu viajei ontem foi o jogador e isso aqui do Shaka, né, do sábado até próxima terça-feira Falei que o Shaka, ele vai se juntar a pool de vacações, isso não vai acontecer O Shaka ainda vai permanecer como exclusivo de banner E pra quem realmente quer o Shaka, esse aí é a oportunidade É um personagem de hoje relevante no meta, tá Vou deixar até a review dele aí no canal, o último vídeo que eu tenho falando sobre ele Embora com o Death Terrors ele purifica, né, se eu não me engano, não chega a testar, mas eu acredito que sim Porque o Shun purifica, os dois Shun, né, o Divino e o M&M O Senhor deve purificar e seria um bom personagem pra enfrentar contra o nosso Death Terrors Pô, interessante, posso até fazer um videozinho aí de PVP usando aí o Waria Chique Mas a zica é, primeiro que é um banner de quatro dias, né, não dá nem pra gente fazer 40 diários assim Pra fechar os 200, ok, seria um banner que eu poderia pegar alguns fragmentos, sei lá, 10 diários e tal Vou tentar fazer 100, que esse banner de quatro dias dá pra fazer 40, 40, 10, 10, né, banner de quatro dias E aí pronto, você fecha a restituição, pega fragmento, não flopa o seu gatinho E aí você pega o resto do nosso filho da legião Então fica aí a dica para o Waria Chique E ele não vai ter treinamento, essas coisas, então é bem zica mesmo, tá Então é isso Divocação por tempo limitado, duração não, isso aqui já li Skin flop, Phantom Blade, se eu não me engano, esse Phantom Blade é o do Shura Não tenho certeza, mas eu acho que é o do Shura, Sapuri, né Vai ter aí a skin dele, não vai vir um SS, então Né, é a segunda vez, se eu não me engano, que vai vir aqui o Shura, se for o Shura mesmo Aqui é o Evento Petwin, compartilha 30 milhões de cupons, né Já tem um nome cupons no título, então É, é zica Segredo de Pami, vamos ver qual que vai ser o segredo de Pami Eles ainda vão lançar o Ayakos, que é 3 CRs atrás Vão lançar o Faraó, que é o CR atual, que chegou, né, na Poeira Divina Ou se realmente eles vão atualizar e lançar o Shun Divino, que eu acho que não É um personagem ainda, por enquanto, que é só torrando poeira, atualizando lá na loja, né Que inclusive, eu consegui despertar todos, devo fazer ainda lá pra quinta-feira, talvez Uma live do Ayakos Mas o Ayakos despertei, eu despertei os 3 semanas passadas, né O Shun, o Faraó e o Ayakos E o Shun, ele foi o primeiro Já tem o vídeo do Shun Divino e do Faraó O que que eu achei sobre eles aqui também Vou deixar nos cards o vídeo falando sobre os dois Que eu achei ao despertar eles, tá Minhas primeiras impressões Se vocês quiserem ver um pouquinho de análise mais gameplay Tá ok Depois aqui, vamos ver o que mais que tem É, novo Cosmo, London Vamos conferir aqui qual que seria Ah, não acredito que essa merda acabou aqui do chinês, velho Tá, é, vai demorar demais reiniciar Mas vai ter um novo Cosmo aí pra gente E é isso Ah, nossa, tem um emulador imbecil É, etapa 4 da inspecção do santuário Isso aqui é muito bom, a inspecção do santuário Eu vou deixar o vídeo de dicas aí Do inspecção do santuário Que vocês estão ligados, né Ao evento que praticamente dura na quarta-feira Talvez possa vir um tema novamente Talvez possa vir o Flegias, né Mas não sei se eles vão repetir o Flegias E se a GT quiser nos surpreender Pode até mesmo vir a Yuzu Hiha, né Já que a Yuzu Hiha vai ser lançada, inclusive Essa semana no servidor chinês Então esses três vídeos estarão nos carros, tá Como farmar melhor Se você ainda não viu esse vídeo Dá uma colada lá Lá eu vou dar o guia de farm pra vocês A melhor forma pra você farmar e pegar as recompensas Amanhã só devo falar das recompensas Bem por alto mesmo Aqui já vai estar o vídeo dedicado sobre o evento Temos aí o faraó, né O que eu acho dele é ao despertar E o porquê que eu não curti usar Pandora E também temos o Shun Divino Tá certo? Que foi aí que eu despertei E eu tô até começando a utilizar ele também Teremos aí a máquina de gaste de flores Muito bom, né Pra quem quer upar bastante As casas dos templos Templos de casa, esqueça como se chama A oportunidade dos melhores eventos de flores Que temos atualmente Além de dar mais um livro azul Pra quem quiser gastar 15 mil diamantes no evento Que no caso é o que eu faço inicialmente Temos a cadeia do destino Que é aquele que você pode jogar três vezes Aí você escolhe um personagem Aí depois aparece um outro Fica assim, surpreso É, sei lá, admirado Nem tem essa palavra Eu lembro só de surpreso Aí você ganha normalmente pacote de diamante Deixeou flores Recompensas bem flopizinhas Vai durar três dias também, né A gente sempre soma menos um aqui, tá Nos dias Vamos conferir aqui Que eu já reiniciei essa merda aqui Lançou também, né A skin aqui da Artemis Deixa eu mostrar aqui pra vocês A skin da Artemis Tá muito bonita Eu, pra falar a verdade Eu curti a primeira vez Que eu achei a skin De paleta de cores mais bonita Que a original Ainda mais que ela não parece a Persephone Aqui também Cara, só de não parecer a Persephone Eu já acho muito da hora E porque nós temos ninguém assim Não que eu me lembre No meta Com a cor muito avermelhada, né Nós temos o personagem Cavaleiro Vermelho Tem o personagem Cavaleiro Vermelho? Não é muito que eu recorde agora Então ela se destaca muito Eu já gravei o vídeo Da Pandora Comandante, tá E eu devo soltar Não sei Talvez amanhã Ou quinta-feira Na Pandora Comandante E vai ter gameplay Da Artemis Lua de Sangue aí Pra gente E assim Eu curti muito, tá Essa Artemis Tá É Sete parábolas O que vocês acharam? Artemis Ruiva Ou Artemis Loura? Comenta aí Eu queria saber Quais que vocês curtiram mais, tá Vamos ver aqui Sobre os Cosmos É Eu nem lembro quais Cosmos foram os últimos Acho que já lançou todos aqui Aqui Porque esse realmente Eu sei que foi o último Cosmos A ser lançado Então esse aqui é o que chega a aumentar 35% de cura Que vai disputar aí com Loureiro Eu acredito que vai ser um Cosmos bem relevante No meta, né? No caso, se você não quiser um curandeiro de Speed Ou um curandeiro focado em Dual Speed e tal Vamos ver como é que vai ser a aplicação Do que ele vai aumentando a cura Ele começa com 7% Mas você tem que tomar dano Pra melhorar a cura Talvez eu trago esse vídeo aí Esse Cosmos Em algum vídeo aí Futuro, beleza? Continuando aqui E nós vamos agora Para as nossas perguntas E nossas respostas Mas antes Não esquece de deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E claro, né? Compartilhar aí Para ajudar o Nenzinho aqui Inclusive Ontem Tem a live do Defteros Sempre está indicado aí No final dos vídeos E eu joguei com ele Não foi uma experiência tão boa 1.545 E para quem está indeciso ainda Hoje é o último dia do Defteros Dá uma colada lá Talvez possa desmotivar vocês A gastarem aí Os 24 livros Que eu gastei, né? 24 não 24 e meio Não, ué 24 e meio, né? Gastei 24 Mais 15 freques Que eu tive um livro e meio De restituição Mas eu devo falar Sobre mais o Defteros Não sei se vai ser ainda hoje Ou semana que vem Porque eu quero jogar O jogo Lendas da Justiça Porém O Lendas da Justiça Eu não consegui encontrar ele Nos emuladores Está disponível para baixar No celular Mas nos emuladores não Caso eu consiga usar ele No emulador Eu devo abrir uma live Assim que eu conseguir jogar Então dá uma colada lá No canal de lives Nem lives Link na descrição Para a gente testar Esse jogo ao vivo Beleza? E passarmos o feedback Aí eu faço um vídeo aqui Para vocês Do que eu achei Desse novo Cavaleiros Zodíaco também Beleza? Por isso que ontem Não teve a live Porque ontem o jogo Estava disponível Para download Mas o servidor Estava bloqueado Até hoje Então vamos lá Eles falaram que O PVP Da semana 1 Terminou nas primeiras horas Da manhã E os jogadores Não conseguiram comprar Bilhetes seccionais Terminou nas primeiras horas Eu nem vi Adicionaremos Uma troca correspondente Ao evento de troca De gemas Amanhã Então é isso Então é isso Galera Aí a galera Fica tudo revoltada Ai eu perdi Meu PVP Bili Cara Meus bilhetinhos Que eu vou gastar No aniversário Que eu acho Que mês que vem Ainda é PVP Bili Tá Do Do PVP Deve vir PVE No aniversário Em setembro E no caso É isso Ela se manifestou Agora Ela falou Que vai Dar os bilhetes Na troca Obviamente Vale a pena Reclamar Mas você tem que saber Onde reclamar Reclamar Em grupos Não adianta Tem que reclamar Com a GT Para a GT Não teve aqui O PVP De segunda-feira Que desde sempre tem Aí ela falou Realmente Tentamos dar O bait Não funcionou Vamos repor Isso daí E aqui está Na troca limitada Para tentar Dar o bait De novo Para quem Não estiver jogando Esses dias Vai perder também Mas para quem Esquipou Segunda-feira Também Está melhor Esqueceu de alugar Segunda-feira Vai ter cinco dias Ainda Para trocar Lembrando A gente tem que ver Se os bilhetes Vai estar na quarta-feira Também Que acontece De algumas coisas Não atualizar Conforme planejado E é isso Então teremos Mais bilhetes PVP E agora Gostaria de mostrar Para vocês Algumas Em queques Que eu fiz Aqui no canal Primeiro Falando No canal do gato Eu já falei Da semana passada E confirmando Sempre a média 150 a 200 gemas Saiu o vídeo Do CR do cano O que a galera achou Da minha análise Da gameplay Do cano Lembrando que a análise De divulgação Essa daqui É somente Daquele trailer De 30 segundos E a galera Hipou muito Hipou muito Mais de 40% Hipou muito O nosso cano E provavelmente Quem viu É um vídeo Do cano Que eu já tenho Aqui no canal Vou deixar o vídeo Do servidor de teste Do cano Ele está Dele sim Está bem melhor E tudo que eu falei De positivo Nele Na análise De 30 segundos Na análise Do servidor de teste Melhorou ainda mais Então possivelmente Mais jogadores Hyparam o cano Nos comentários mesmo Muitos jogadores Hyparam demais Ele Então Ele deve ser lançado Amanhã No servidor chinês Então Até quinta-feira Eu trago o videozinho Aqui pra vocês Do que eu achei Ao jogar com ele Do como ele pode mudar O meta também Beleza? Osneiros Acertei aqui 50% da minha aposta Eu estava no Osneiro Acertei Está aqui o vídeo Do cano também Eu falei sobre Três estrelas flop Vamos ver aqui A próxima Enquete Já foi a última Eu perguntei Sobre a galera Isso aqui foi Antes de dormir Eu abri a enquete Não tem muitos votos ainda Mas vamos lá A galera Sortudos 12% 101 a 300 21% 301 a 500 30 gemas Que é a média Normalmente Pra pegar Nas 40 diárias 21% E normalmente Esses aqui São os que dão tiro No primeiro dia Eles esperam Pulam os 40 diárias Deu mais de 500 gemas Então foi bem baratinho Então foi bem baratinho Mesmo o Defteros Vou deixar nos caras Se vocês quiserem ver O vídeo de sumo Do Defteros Mas é isso Ainda como eu lancei Na segunda-feira No final do dia Ainda tem muitos jogadores Que não pegou ainda Que vão dar ainda As 40 diárias Ainda hoje Então é isso Só uma amostra Para a gente avaliar Mais essas quatro opções Tá certo Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Deixem aí nos comentários Skin Red Skin Red Artemis Red Ou Artemis Yellow Vamos conferir aí Qual que é a preferência Da Artemis Se a Ruivinha Vai ganhar dela Ou não E também A gente Comenta aí também Sobre o O que você acha Que poderá vir Na inspecção de Situário Flegias O nosso Yuzurir O nosso Qual o nome do outro lá O Pegasus O Pegasus Você sabe o nome dele O tema Ou se não vai vir nenhum Pode acontecer também E o Rock de Goulo Então é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever lá Na Inavis Talvez se eu conseguir Jogar Lenda da Justiça Abrirei live De manhã mesmo Pra gente Ver Conferir o game Fui Não esqueça de se inscrever lá no canal Não esqueça de se inscrever lá no canal